Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos por aqui. Vamos agora para a aula número 20 do oitavo ano. Vamos lá, vou colocar minha apresentação para vocês. E aqui estão na nossa aula de número 20 do oitavo ano de Ciências e vamos continuar falando sobre os Métodos Contraceptivos e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que também são chamados de ISP. Antes da gente continuar os estudos, vamos relembrar o que foi que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente começou a ver sobre esses métodos contraceptivos. A gente viu que esses métodos são considerados contraceptivos ou anticoncepcionais justamente porque eles impedem a gestação. E basicamente a gente pode dividir esses contraceptivos em três grupos, que são os hormonais, os métodos de barreira e os métodos comportamentais, como a gente já viu na aula passada. Só que também tem um quarto grupo ou uma quarta categoria aí, que são os métodos que antes eram chamados de definitivos, mas hoje não são tão definitivos assim. A gente já sabe que tem cirurgias que podem ser realizadas para desfazer esses métodos, para que a pessoa possa de novo voltar a engravidar, possa ter bebês novamente. E uma coisa que é muito importante que vocês se lembrem aí do outro lado, é que o único método que é considerado eficaz tanto para a gestação quanto para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, é o preservativo, tanto masculino quanto feminino. Então esses dois métodos, preservativo masculino e feminino, são os únicos que além de prevenir a gestação, eles impedem também a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Agora uma coisa que também é importante, no momento da relação sexual, apenas um deles deve ser utilizado, ou só a formesia masculina ou só a formesia feminina, preservativo masculino ou preservativo feminino, porque se os dois forem utilizados, pode haver um atrito ali e eles se romperem. Agora sim, vamos continuar os nossos estudos por aqui. Então, já que a gente já falou sobre os métodos contraceptivos, agora a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que são chamadas de ISPs. Antigamente, chamava-se de doenças sexualmente transmissíveis, né, ou DSPs. Só que essa nomenclatura deixou de ser válida, porque essas infecções que vocês vão ver aqui agora, elas não são transmitidas somente por via sexual. Tem algumas que são transmitidas também por outras vias, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, por isso que essa nomenclatura de doenças sexualmente transmissíveis, ou DSPs, foi substituída por infecções sexualmente transmissíveis, ou ISPs. Então, o que são essas ISPs? Na verdade, são infecções que são causadas principalmente por contato sexual com a pessoa contaminada, e essas infecções podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários, então, por uma variedade de micro-organismos. E a gente vai ver algumas dessas infecções agora. O único jeito de se proteger contra essas infecções é utilizando preservativo em todas as relações sexuais, seja no sexo anal, sexo oral ou no sexo vaginal. Então, essa é a única forma de se prevenir essas infecções. Então, vamos conhecer algumas dessas infecções aqui. A primeira que eu trouxe para vocês é a chamada de HPV. Então, o HPV, ela é causada pelo humano papiloma vírus, por isso que tem esse nomezinho, essa siglazinha aqui, HPV. Vem justamente disso, humano papiloma vírus. Ele pode ser transmitido tanto no contato sexual, mas também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. Então, como o bebê no parto, que é chamado normal, vai passar pelo canal vaginal, então, naquele momento, esse bebê pode ter contato com a secreção vaginal da mãe, que está contaminada pelo HPV, e vai acabar se contaminando também com essa doente. Então, por isso que nesses casos, quando a mãe sabe que tem HPV, quando o médico que está fazendo pré-natal sabe que aquela mãe é contaminada pelo HPV, ele prefere fazer o parto do César, por exemplo, para evitar, minimizar, na verdade, esse contato. Então, o que é esse HPV? O HPV, quando a pessoa está contaminada com esse vírus, ela começa a desenvolver algumas verrugas na região genital, na vagina, no pênis ou no ânus. Então, eu trouxe essa ilustração aqui para vocês verem mais ou menos como é que elas são, essas verrugas. Então, na região genital, pode-se desenvolver essas verrugas que são causadas por esse vírus que tem mais ou menos essa forma aqui. Só lembrando que isso aqui é só uma gravura, uma ilustração, não é uma fotografia. E qual o grande problema disso? O grande problema é que esse vírus, além de causar essas verrugas que, por si só, já são incômodos, essas verrugas aqui, elas podem crescer e virar lesões mais graves, como é o caso do câncer de pênis ou câncer de útero, que é um dos tipos de câncer que mais mata mulheres no Brasil, câncer de útero. Então, não existe cura para o HPV. Então, a pessoa que pega o HPV, ela não se cura desse vírus. Porém, ela tem tratamento. Essa é uma infecção que ela tem tratamento, que esse tratamento é garantido gratuitamente pelo SUS. E o mais importante de tudo é que existe hoje uma vacina contra o HPV. A função de qualquer vacina é prevenir aquela doença ou aquela infecção. E no caso do HPV, hoje a gente tem pelo SUS gratuitamente para crianças e adolescentes. Numa faixa de idade aí bem específica, se eu não me engano, dos 9 até os 13 anos. Mas todos os anos tem a campanha de vacinação contra o HPV nas escolas. Então, tanto meninos quanto meninos podem tomar nessa faixa etária. E depois dessa faixa etária, somente pagando que as pessoas tenham acesso a essa vacina. Então, adultos podem tomar a vacina contra o HPV? Podem. Mas para isso, precisam pagar. Porque ela só é gratuita nessa faixa etária aí, dos 9 até os 13 anos. Então, qualquer menino ou qualquer menina pode tomar essa vacina para se proteger contra essa infecção. Uma segunda infecção que eu trouxe aqui para vocês é uma que é bastante conhecida também, que é uma chamada de AIDS. Então, a AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência adquirida humana, que é o HIV. Então, essa infecção, ela pode ser transmitida no contato sexual e também pode ser transmitida de mãe para filho no parto, na gestação e na amamentação. Então, por isso que as mulheres que são contaminadas com esse vírus, o médico, sabendo disso, ele orienta para que ela não tenha parto natural, mas no momento da gestação, ela pode, sim, acabar transmitindo para o bebê dentro do útero. E também, mas nesses casos, o médico tem uma injeção que a mãe pode tomar, que vai evitar essa contaminação de mãe para filho. Vai minimizar o risco da contaminação, mas pode acontecer também. E as mães que têm esse vírus, elas não podem amamentar, porque o leite materno delas também vai estar contaminado com o vírus. Então, tem que ter todos esses cuidados. Esse vírus do HIV, ele ataca vários sistemas do corpo. E essa doença, até hoje, nos dias atuais, ela não tem cura, mas ela tem tratamento gratuito, que é ofertado pelo SUS. Então, qualquer pessoa com essa doença pode e deve procurar o Sistema Único de Saúde para ter o tratamento adequado. O que acontece é que muitas pessoas, por causa do preconceito ou por vergonha, acabam não procurando tratamento e deixam de acabar tendo uma qualidade de vida maior. Porque é fato, ela não tem cura, mas se fizer o tratamento, tomar os coquetéis, tomar os medicamentos adequados, a pessoa pode ter uma vida normal, sem grandes problemas. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem mostrando um dos sintomas que as pessoas podem vir a desenvolver estando com AIDS, são essas placas avermelhadas pelo corpo. Então, isso aqui é um dos sintomas. Mas o que acontece é que a AIDS é uma infecção que se manifesta de várias formas. A pessoa pode ter fadiga, pode ter muito cansaço, pode passar a ter perda de peso muito rápida. Então, tem vários sintomas que acabam se confundindo com outras doenças, principalmente o exame de sangue para detectar se é AIDS ou não. Aqui eu trouxe para vocês esse quadro para vocês compreenderem quais são as formas de transmissão da AIDS. Então, perda AIDS, é o sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, o uso de seringa por mais de uma pessoa, se uma dessas pessoas estiver contaminada, pode passar o vírus para as demais, transfusão de sangue contaminado, mas hoje em dia isso daqui é praticamente risco zero, se feito no laboratório, porque todos os sangues que vêm de doação, eles são testados e isso é verificado no momento que estão fazendo os testes com aquele sangue. Também de mãe infectada para o filho durante a gravidez, no quarto e na amabilitação, como a gente já conversou, e também compartilhando instrumentos espectro-cortantes. Por isso que é muito importante quem gosta de fazer unha no salão ou em casa mesmo, que várias pessoas compartilham o mesmo alicate, isso não é uma coisa que é interessante, porque se alguém estiver ali contaminado com esse vírus e outra pessoa que não está contaminada vai lá e usa aquele mesmo alicate, se teve contato com o sangue daquela pessoa que estava contaminada, pode sim passar para a próxima pessoa. Então, por isso, é muito importante que a gente tenha todos esses cuidados. E aqui tem algumas coisas que não pegam, como não pega AIDS, porque tem muitos preconceitos aí, muitos tabus. Então, se você usar o mesmo assento de ônibus, se você usar a mesma piscina, o mesmo banheiro, os mesmos talheres, copos, sabonete, toalha, aperto de mão, beijo no rosto, picada de inseto, contato com o suor e com lágrima, nada disso vai pegar AIDS. Então, só para vocês saberem aí do outro lado, para quebrar um pouco desses preconceitos que existem aí. Aqui uma próxima infecção que é a sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que é causada pela bactéria que a gente chama de trepanema pálido. Então, essa também é uma infecção que pode ser passada de mãe para filha no momento do parto. Ela causa descamação na pele, vermelhidão, cansaço, feridas na região genital e na boca. E nos casos mais graves, ela pode atacar o coração, nervos e até o cérebro. E, muito importante, a sífilis, ela tem cura. Então, dessas que a gente vê até agora, a sífilis é a única que tem cura e que também tem tratamento. Se tem cura, então ela tem tratamento também. E é garantido também pelo SUS. E aqui está um exemplo dos três estágios da sífilis. Então, a sífilis, ela se manifesta nesses três estágios aqui. Então, o primeiro estágio da sífilis, que vai de 3 a 90 dias do contato direto com esse vírus. Com esse vírus, não, desculpa, com essa bactéria. Podem surgir feridas na região genital ou na região da boca. Depois de um tempo, essas feridas somam. Aí, começa a segunda fase da doença, né? Que a gente chama de estágio 12. Que vai de 4 a 10 semanas depois da infecção. Aí, começam a surgir essas manchinhas na pele, né? Isso que a gente chama de erupção cutânea. Então, na pele inteira podem surgir essas manchinhas avermelhadas. E no último estágio da doença, que a gente chama de estágio 3, que vai de 3 a 15 anos depois da infecção inicial, ela pode atacar os órgãos internos. O coração, o fígado, o pulmão, o cérebro, os ossos. Então, por isso que quanto mais cedo se tem o diagnóstico e se comece o tratamento, mais chances de ter sucesso e de ficar curado totalmente dessa infecção. Aqui eu trouxe pra vocês uma outra infecção sexualmente transmissível, que a gente chama de tricomonias. Então, a tricomonias, ela é uma infecção que é causada por um protozoário que é chamado de tricomonas vaginalis, que é esse bichinho aqui, ó, que ele é microscópico. A gente não consegue enxergar só olhando, só por meio de microscópio que a gente consegue visualizá-lo. E quais são os sintomas dessa tricomonias? Tanto no homem, quanto na mulher, começa a surgir um corrimento, que ele é amarelado, ele é grosso, espesso, e ele tem um forte odor. E, além disso, causa muita coceira e ardência. E esse corrimento, ele é contínuo, não paga. O tempo inteiro, ele fica sendo liberado, tanto no pênis ou na vagina. E tem cura pra tricomonias, o que bate é a pessoa que está com sintomas procurar um médico e iniciar o tratamento. Então, às vezes, por vergonha também, muitas pessoas acabam não procurando tratamento, achando que vão se curar sozinhas ali, espontaneamente. Mas isso não vai ser possível. Pode até aliviar os sintomas por um tempo, mas depois pode agravar a situação. Então, por isso que é muito importante que desde os primeiros sintomas, a pessoa procure atendimento médico. E eu trouxe pra vocês essa outra infecção sexualmente transmissiva, que é a hepatite B e C. Então, a hepatite B e C, ela é causada por um vírus, que é o vírus da hepatite B e C. E esse vírus, ele ataca o fígado e pode evoluir pra uma cirrose hepática ou até fracão, câncer de fígado. E essa infecção, além de ser transmitida pelo contato sexual, contato com a secreção contaminada, seja a secreção do pênis ou da vagina, ela pode também ser contraída pelo compartilhamento de objetos pérfluos cortantes. Lembra que eu falei pra vocês em casais? Então, se a pessoa compartilha, por exemplo, alicate de unha, pinça, essas coisas que pode ter contato com o sangue, então, não é o ideal que se compartilha, é o ideal que cada um tenha o seu. Porque se uma pessoa contaminada tem acesso àquele instrumento e outra pessoa que não está contaminada vai ter acesso também, ela pode acabar contraindo aquela infecção somente pelo contato com aquele instrumento. E a hepatite, assim como a AIDS, assim como o HPV, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E aqui eu trouxe pra vocês, só pra vocês conseguirem perceber como é que fica o fígado de uma pessoa contaminada com esse vírus. Então, aqui está um fígado que está aqui. Nesse caso aqui, ele está contaminado com o vírus da hepatite. Aqui, nesse pedacinho do meio, é ilustrando como é que o fígado fica quando ele está com cirrose, quer que a hepatite, ela pode se agravar e se transformar em cirrose. E aqui está um fígado que foi inicialmente contaminado com hepatite, com o vírus da hepatite, depois desenvolveu cirrose e agora ele está no estágio já de câncer. Então, só pra vocês verem como é que o órgão fica nessas três situações. Então, gente, todas essas doenças que a gente conversou aqui hoje, elas podem ser evitadas com a prevenção, seja utilizando as vacinas, né, tem vacina, inclusive, de hepatite também, só que essas, muita gente só tem acesso pagando, mas também tem os métodos contraceptivos, no caso da camisinha, né, do preservativo, tanto masculino quanto feminino, que podem evitar a contaminação com essas infecções. mas, se por acaso, uma pessoa acabou desenvolvendo aquela doença, ela tem, gratuitamente, no SUS, garantido o acesso ao tratamento. E onde é que se procura o tratamento para essas doenças? Nas unidades básicas de saúde da família que estão espalhadas pelo Brasil todo, inclusive aqui na nossa cidade. Vocês podem procurar no bairro de cada um de vocês, com certeza vai ter uma unidade básica de saúde, né, que são chamadas de UBS. Agora, a gente vai aprender mais um pouquinho com esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou botar o vídeo. Evitar a gravidez ou planejar o momento certo da vida para aumentar a família. Ter uma vida sexual saudável e sem o risco de contrair doenças. Os métodos contraceptivos são aliados nessas horas e não custam nada. São distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Cada pessoa com a orientação de profissionais deve escolher o contraceptivo mais adequado para a sua saúde. O SUS oferece uma série de métodos e também reuniões para que a decisão possa ser tomada com segurança e depois de muita informação. As mulheres em idade fértil podem ter acesso aos métodos contraceptivos na Secretaria de Saúde e em toda a rede do SUS através de consultas ginecológicas com o médico e é sempre convidada a participar de uma reunião educativa de planejamento reprodutivo onde se explicam os vários métodos anticoncepcionais, as vantagens e as desvantagens além do método do mecanismo de ação de cada um. Anticoncepcionais hormonais, orais ou injetáveis são disponibilizados para mulheres de acordo com as suas necessidades. É preciso receita médica. Outro método que também é oferecido pelo SUS é o DIU. Ele não tem hormônios mas impede a passagem de espermatozoides e a fecundação. De todos esses contraceptivos, as camisinhas masculina e feminina são os únicos métodos que além de evitar a gravidez, também protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS, o HPV e as hepatites virais. O ideal é combinar o uso desses preservativos com outro método contraceptivo. Os preservativos são distribuídos nas unidades básicas de saúde sem precisar de receita ou consulta. A servidora pública Severina sempre leva para casa vários preservativos, distribui para os sobrinhos e acha que a proteção é essencial para a saúde. Os que vão me pedindo chegar lá em casa eu dou porque eu acho importante e aqui é gratuito eles não vêm aqui pegar, certo? Mas eu dando eles vão usar, né? Para a médica Virgínia o planejamento familiar além de ser um direito é uma garantia de viver a sexualidade com segurança e saúde. Elas podem viver a sua sexualidade sem risco de doenças sexualmente transmissíveis sem risco de AIDS podem evitar gravidezes de alto risco nas mulheres podem evitar abortos que é um problema de saúde pública Então, pessoal iniciar a vida sexual é uma coisa que tem que ser muito bem pensada Então, por que isso? Porque quando se inicia a vida sexual também fica exposto a várias situações seja pela gravidez que ela precisa ser planejada para que ela não aconteça numa fase da vida que ninguém deseja e também pela questão das doenças sexualmente transmissíveis porque quando se inicia a vida sexual você também está exposto a essa situação Então, por isso que é muito importante que vocês conheçam os riscos que vocês podem estar expostos e saibam como vocês podem agir Então, tem métodos contraceptivos que são muitos são dados pelo SUS são distribuídos gratuitamente pelo SUS porque a pessoa pode ir numa unidade básica de saúde e pegar lá preservativo no caso dos contraceptivos orais o comprimido mesmo também é gratuito porém tem que passar por um acompanhamento ginecológico tem que ir lá no médico tem que tirar as dúvidas saber tudo direitinho o médico precisa entender qual é o método melhor para o seu corpo para aquela sua fase de vida e sim depois pode ser fornecido lá para você Então, por isso que é muito importante que vocês conheçam o seu próprio corpo que vocês procurem informações corretas de pessoas que têm esse conhecimento que no caso são os médicos tá? E aí, pessoal? Nós estarem no que a gente aprendeu hoje a gente viu muita coisa né? Então, por hoje nós vamos parar por aqui mas agora vocês vão ficar com os professores de vocês da escola de vocês e vão poder tirar as dúvidas fazer as atividades conversar mais com os professores e com os colegas de vocês eu vou morrer de saudade de vocês mas semana que vem a gente já tem que encontrar o mercado estaremos aqui eu vou estar aqui esperando então, por hoje é só vamos ficar por aqui e até a próxima aula gente tchau, tchau 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 Tchau